Música Bem-vindos a Machu Pado para a Especial No programa de hoje vamos falar sobre Ken Parker O segundo volume de Ken Parker lançado pela Mitsu Agora, não sei se foi em agosto ou setembro Mas que está fazendo bastante sucesso E traz as histórias Os Cavaleiros E Homicídio em Washington Eu estou aqui com as edições da Tendência Que foram lançadas lá em 99 Essas histórias já foram publicadas aqui no Brasil Antes, nos anos... Foi em 78 pela editora Beck Foi a primeira que trouxe Ken Parker E são histórias do Berardi Do Giancarlo Berardi e do Ivo Milazzo Desenhos do Ivo Milazzo, roteiros do Giancarlo Berardi Que eles fizeram em 77 Que era o início da fase do Ken Parker Depois teve várias, já comentei Fiz todo o histórico do personagem algumas vezes Mas vamos para essa edição Eu sei que a edição da Mitsu está indo bem Ela está lançando bem Então, ela é mais ou menos bimestral Mas talvez se lance mais do que 6 por ano Diminuindo uma janela de 60 dias para 45 Isso, bem, é muito bom Porque são 50 longas edições Que a Mitsu pretende publicar Enfim, é um personagem muito bacana E a cada edição que você lê Você vai se apaixonando mais e mais Essas, os Cavalheiros e Homicídio em Washington Elas vão trabalhar com as consequências Da guerra civil norte-americana Ela ocorreu entre 1860 e 1865 Entre o norte e o sul Teve várias questões Mas uma das mais conhecidas seria A libertação, o fim da escravidão Que, bem, o fim da escravidão ocorreu Mas depois, ao longo dos anos Ainda no século XIX O próprio sul e estados do norte também Foram criando leis Que fossem... Que escravizassem de novo Com outras formas Com outros nomes De outras maneiras Mas a gente vai tratar Não necessariamente sobre isso Mas sobre outras consequências Uma delas são a enorme crise política e econômica Que os Estados Unidos vai se enfiar E a forma que ele vai resolver É acabar com os tratados Que tinham feito com vários povos originários E as reservas que foram criadas Nos primeiros anos do século XIX No final do século XVIII Quando os brancos invasores Fizeram acordos com os povos originários Norte-americanos Para se aglomerarem Em algumas regiões E deixarem as treze colônias Ao lado do litoral Livre Para os colonizadores europeus Bem, são duas histórias A gente começa com os cavalheiros E aqui A gente pode... Eu acho que dá para falar Desde o início O personagem do Ken Parker O Kenneth Parker Ele não é, em nenhuma maneira Um herói Um super-herói Assim, não porque ele faz maldades Ao longo da sua narrativa Mas porque ele é bastante falho Ele não consegue enfrentar como o Tex Entrar num estabelecimento Que tem cem, vinte, trinta pessoas Atirando nele E ele sai sem uma bala Sem um arranhão de bala Ou às vezes só um arranhão Ou um furo no chapéu Não, o Ken Parker Ele se enfia numa briga De duas, três pessoas Acaba levando uma pancada na cabeça E cai desmaiado Então, é um personagem falho Bastante falho Ele não é um super-herói Mas o grande lance do Ken Parker É que são, na verdade As temáticas que ele se envolve Temáticas políticas Temáticas sociais E aqui nos Cavalheiros E no Homicidium Washington Vamos trabalhar justamente sobre isso Nos Cavalheiros A primeira metade da edição São cem páginas As primeiras quarenta, pelo menos Ken Parker nem aparece A gente vai acompanhar Um ex-general dos confederados Que tinha perdido Praticamente todo o seu exército Numa batalha contra o exército da União Mas não necessariamente por culpa Do exército da União Por algumas ordens Que foram dadas por generais Mais gabaritados dos confederados Para que, bem Colocou como boi de piranha O destacamento desse general Esse general vai sofrer com essas lembranças Com essa memória Vai se transformar num tipo de um vigilante Talvez Ou alguma coisa nesse estilo Nesse momento que a gente encontra ele Primeiro A história começa com as lembranças Dessa última batalha Que ele perdeu praticamente todo o destacamento E acabou fugindo Ele só sobreviveu porque ele fugiu Isso também pesa bastante Na memória dele Ele se vê como um covarde Por ter abandonado os seus soldados Ter seguido ordens E depois ter abandonado os seus soldados À morte Não à própria sorte À morte Em seguida a gente vê O que ele está fazendo atualmente A história se passa em 1870 Então são cinco anos depois E ele junto com um outro aliado Eles estão fazendo pequenos assaltos Pequenas ações Que tomam dinheiro de alguns empresários Algumas pessoas mais ricas E tentam distribuir Para outras pessoas mais pobres É um lado meio Robin Hood Mas meio Robin Hood capenga Porque quando a gente traz esse conceito Para a realidade Esse personagem Que é praticamente um anti-herói Ele se vê com Ele se depara com a realidade Que não é tão fácil Tem que se aliar com algumas pessoas Que não são Não tem os mesmos ideais que ele E bem Vai ocorrer um assalto a trem E as consequências desse assalto a trem Que vão ser desenvolvidas Ao longo da segunda metade Dessa revista É interessante a forma como o Berardi Vai trazer esses questionamentos Questionamentos morais e éticos De personagens Que são mais protagonistas Que o próprio Ken Parker Que aparece Tem sua presença Sua importância Mas esses Essas outras Essas outras personas Que vão povoando Cada uma das edições Eles têm Às vezes Algumas Uma importância Até maior Nessa edição A gente vai conhecer também Um agente da Pinkerton Que vai Vai acompanhar o Ken Parker Por um bom tempo Não como parceiro Como vai o Chico do Zaguar Mas como um personagem recorrente Que vez ou outra Vai ajudar O Ken Parker Bem Terminando essa primeira Eu não quero contar spoilers Não quero contar as grandes revelações Basta saber que o traço do Milazio Traz toda a ação Todo o movimento Que a gente precisa Para esse roteiro do Berardi Que é um roteiro Um roteiro com questões sociais Mas como a vida Não é tão branca e preta assim Ideais que você possa ter Podem ser meio que Deturpados Quando traz para a realidade E se os cavalheiros O Ken Parker Está indo de trem Até Washington Em Homicídio em Washington Ele chega na cidade E ele vai para a cidade de Washington Para a capital do país Para apelar para os políticos E ou para algumas pessoas Em específico Uma ajuda para os povos originários Que estão sofrendo Sofrendo represália Como eu disse no início do vídeo Essas duas edições Elas passam em 1870 E o finalzinho Do homicídio em Washington É em janeiro de 1871 A gente está há poucos anos Da guerra civil Norte-americana E essa guerra civil Dos Estados Unidos Ela vai provocar Uma grande recessão econômica Tanto para o sul Quanto para o norte E por causa dessa recessão econômica O governo dos Estados Unidos O governo central O presidente E alguns senadores Começam a fechar os olhos Para grandes empresas Que querem investir Nos Estados Unidos Ou empresas mesmo Nacionais Querem investir e crescer Em troca de avançar Sobre terras Que são reservas indígenas Essas reservas Que já foram criadas Num certo pacto Tirando povos Que viviam ao longo da costa Do que viria a ser os Estados Unidos E foram concentrados Em algumas regiões Mais para dentro Do continente Agora Eles estão sofrendo invasões Invasões de colonos Que querem descobrir E querem devastar O ouro Que se encontram Em algumas dessas regiões Ou qualquer outra Outra riqueza A exploração Sim, pura E simplesmente E nessa busca Por exploração Dessas grandes empresas Ou desses grandes empresários Ou mesmo Pequenos empresários Pequenas pessoas individuais Que vão para o oeste Em busca do grande sonho Elas se veem como Os brancos Superiores A raça vermelha A raça dos índios E os índios Eles estão destinados A destruição A morte completa Já que os brancos São superiores Então O avanço Desses colonizadores Brancos Desses invasores Brancos Nessas reservas Vai resultar Na dizimação Dos povos originários E isso É uma coisa Aceitável Para essas pessoas É duro dizer E pensar Que muitas pessoas Ainda pensam Dessa forma Ainda agem Dessa forma Restringindo Os povos Que vivem Aqui no Brasil Por exemplo Em vários pontos Do Brasil E são responsáveis Pela preservação Pelo pouco Que a gente tem De preservação Do meio natural Do país Eles são tratados Como pessoas De segundo escalão Às vezes nem pessoas Que não devem Eles tem terras demais O que eles estão fazendo Tudo isso Deixa para o agronegócio Deixa para esses criminosos Que estão Simplesmente tocando fogo Nas florestas No cerrado Matando animais Matando pessoas Para plantar soja Que vai ser vendido A preço de dólar Soja e mini Vai ser vendido Para o mercado exterior Gado Que vai ser vendido Para o mercado exterior Ou vai ser vendido Doente Para os A carne E essa alimentação Doente Para as pessoas Que vivem no Brasil Ou simplesmente A preço A preço de dólar A preço do mercado externo Porque afinal A gente tem Uma economia aberta E todas as coisas Têm que ser A preço de dólar E isso está Matando várias pessoas Matando as pessoas Que vivem nas cidades Uma questão social Completa Destruição E especialmente Nesse caso A partir do avanço Dessas propriedades Nas áreas Nas poucas áreas naturais Que ainda existem No Brasil Matando As pessoas Que vivem Nessas regiões Homicídio em Washington Vai tratar Um pouco disso Quando ele chega em Washington E pede ajuda Para o Eli Donahugawa Que é um indígena Que mora em Washington Já vive Há mais de dez anos Lá Sofreu com várias Com racismo Por muito tempo Mas depois Conseguiu se erguer Conseguiu encontrar Um caminho E é uma importante Figura política Que luta pelo direito Do seu povo E dos seus povos Na capital Dos Estados Unidos Ele apela Para esse Eli E os dois juntos Eles vão até o Congresso Para apelar Para os congressistas Para os senadores Para que se envie Alguém para proteger Essa população Para evitar Que essa população Seja completamente Dizimada Essa é o plot Essa é a grande intenção Do Ken Parker De chegar em Washington O problema é que Nesse meio tempo Eles conseguem Abalar as estruturas Do local E ao abalar As estruturas Existe um retorno Existe um tipo De vingança Um payback Que vai resultar Justamente No homicídio Em Washington A história Ela não se resume Apenas a isso Mas a gente tem Um primeiro momento Do Ken Parker Apelando ao Senado Um segundo momento Ao Senado Ao Congresso Um segundo momento Que o Ken Parker É acusado de homicídio Aí ele recebe ajuda Daquele agente Da Pinkerton Para se livrar Da acusação de homicídio E um terceiro Ken Parker volta Para a reserva de Dakota E tenta apaziguar A situação Que está quase em guerra E lá ele descobre Que umas pessoas Infiltradas Que estão matando Indígenas E tentando provocar Uma guerra Que certamente São os povos originários Que vão acabar Sendo dizimados Completamente É sensacional São apenas 100 páginas Ele consegue trabalhar Todos esses elementos Aqui vocês veem Um pouco da arte Que é muito bacana A arte do Ivo Milazzo Em especial Essa edição Do Homicídio em Washington A gente tem a primeira Splash page Da Sérgio Bonelli Editori Sérgio Bonelli Pensando na editora Que foi migrando de nome Ao longo do tempo Mas a editora do Tex Desde 1948 Nunca teve uma splash page Até essa edição De 1973 E é uma splash page Que traz Toda a carga dramática Ao mesmo tempo Que a gente tem Um dinamismo de ação Mas numa cena Interna Tecnicamente parada Que é uma disputa De diálogos Uma disputa De narrativas Dentro do congresso Normalmente a gente Veria uma cena De guerra De batalha Mas aqui a gente Tem uma batalha Verbal ocorrendo Muito legal O que o Milazzo faz Bem Só para vocês verem Essas revistas Da editora Da Tendência Como é uma por uma Que eles publicaram Aqui a gente tem as capas E elas são muito bonitas Cada uma delas Infelizmente A versão da Mythos Não por culpa dela Mas pela Pela original Que eles pegaram Lá da mão da Dori Que junta dois em um Eles não tem essas capas Eles só tem a capa De Só tem meias Meias capas A capa da número um Sendo que a número um Teve a edição número um e dois A capa da número três Eu acho que é a capa Da número três Nessa Nessa edição número dois Sempre tem edição três e quatro E são capas muito bonitas Com essas aquarelas e tal E enfim Esse foi Kim Parker Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resinhas novas É o podcast Fortaleza Conte Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas São vários episódios Eles são atemporais Sempre tem várias recomendações Então vale a pena Entrar nos agregadores de música Agregadores de podcast Procurar pelo Fortaleza Quântica Que vocês vão encontrar Tem muita coisa bacana Além disso tem o link da Amazon Qualquer compra link da Amazon Ajuda muito o canal Muito mesmo E o Kim Parker É possível encontrar pela Amazon também Além da loja da Mythos E lojas especializadas Eu vou ficando por aqui Se vocês puderem Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas conhecerem o Kim Parker E para eu saber de mais pessoas De mais comentários Sobre o Kim Parker Do pessoal que está lendo Que já leu desde a VEC Que leu da Tendência Que leu o original Ou que só foi conhecer o personagem agora Se vocês estão gostando ou não A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos E counties E rhythms A gente visite E aí Obrigado.